Sinto Sinto que hoje ainda não é O dia certo Aquela força demora Quando estás perto Mas ver-te chegar Da mais longa viagem Dizes vir para ficar Dizes não Ser miragem Dá-me o que preciso Dá-me o teu sorriso Dá-me uma espada ao vento Dá-me todo o teu tempo Acordo e não estás lá Devia saber Sei que amanhã voltará Tudo a renascer É sabendo esperar Que não esqueces o momento O desejo de voltar Não é mais Que o sentimento Dá-me o que preciso Dá-me o teu sorriso Dá-me uma espada ao vento Dá-me o teu sorriso 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 Dá-me uma espada ao vento Dá-me todo o teu tempo Dá-me o teu sorriso 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 Legenda Adriana Zanotto